Olá alunos, olá familiares, aqui novamente com vocês, professor Alex, para mais uma aula de ciências para os quartos e quintos anos. Hoje vamos estudar sobre os seres vivos e as relações alimentares. Prepare aí o caderno de vocês, o lápis, anotem tudo o que for falado na aula de hoje. Vamos embora, vamos aprender mais sobre ciências e sobre os animais. Preste bem atenção nesta imagem aqui. Nós podemos perceber, como foi falado na aula passada, sobre o ecossistema, é um ecossistema e podemos perceber aí o solo, a água, o ar, que são os componentes abióticos e a presença dos componentes bióticos, que são os seres vivos. Dentro do ecossistema, os seres vivos, eles se relacionam. Alguns seres vivos, eles têm a capacidade de produzir alimentos, outros, eles consomem alimentos consomem outros seres vivos e tem os seres vivos microscópicos que eles decompõem a matéria morta. Todos eles desempenham um papel bastante importante para que o ecossistema esteja equilibrado e que haja um fluxo de energia. Mas vamos entender cada vez mais como acontecem essas relações alimentares. Beleza? Nessas relações, nós temos os seres produtores. Aí você pode perguntar, o que são os seres produtores? Os seres produtores são aqueles que produzem energia para crescerem e se desenvolverem a partir da fotossíntese. Nós vamos entender melhor nas próximas aulas sobre a questão da fotossíntese. A fotossíntese é um processo em que a planta, a planta que é um dos principais exemplos de produtores, ela absorve água, sais minerais e a luz do sol para produzir energia. Vamos entender e compreender, aprender mais sobre a questão dos seres produtores. As plantas, elas são compostas, as partes das plantas são divididas, como podemos ver aí na tela. Temos a raiz, que tem uma função muito importante para as plantas. Ela absorve a água e os sais minerais e também exerce a função de suporte da planta. Depois da raiz, nós temos o caule, que também tem a função de sustentação da planta, mas também é pelo caule que há o transporte da seiva vegetal para as outras partes da planta. Temos também as flores, que tem a função de reprodução da planta e o fruto, que é onde as sementes são guardadas, protegidas e depois essas sementes vão se tornar novas plantas. E uma das que a gente vai dar destaque na aula de hoje é sobre as folhas, que também é uma parte da planta e nela acontece três processos muito importantes, tanto para as plantas, como também para a harmonia do ecossistema. Vamos aprender um pouco mais? Preste bem atenção. Esses três processos, respiração, transpiração e a fotossíntese, é realizada a partir da folha. Como acontece a questão da respiração? Eu trouxe essa imagem para a gente entender a diferença entre respiração, fotossíntese e transpiração. Na respiração, a planta absorve o oxigênio, o símbolo de oxigênio O2 e lança na atmosfera o CO2, que é o gás carbônico, assim como todos os outros seres vivos, como nós também, quando respiramos, nós fazemos dessa forma. E na folha também, ela faz a fotossíntese. Só que na fotossíntese acontece o contrário. A planta, ela lança no ambiente o O2, o gás oxigênio, e retira do ambiente o CO2, o gás carbônico. Por isso que as plantas são tão importantes para o ambiente. E, assim como nós também, as plantas transpiram. Para poder manter a sua temperatura, para equilibrar a temperatura do seu corpo, as plantas lançam vapor de água para a atmosfera. Isso é a transpiração que acontece também conosco, com seres humanos, com a maioria dos seres vivos. As plantas também realizam. Vamos prosseguir para entendermos cada vez mais as relações alimentares. As plantas são seres produtores, ou seja, elas produzem o seu próprio alimento. Já tem os seres consumidores. Os seres consumidores, ao contrário das plantas, já como diz o próprio nome, eles consomem. São seres que, para obter energia e matéria, necessitam se alimentar de outros seres vivos. Eles se alimentam, eles comem outros seres vivos. Eles podem ser herbívoros, comer as plantas, ou carnívoros, comer outros animais. Mas, para a gente poder entender melhor os consumidores, há uma relação. Preste bem atenção no esquema que eu vou mostrar para vocês. Nós temos aí as plantas que representam os seres produtores. Sempre lembre disso, produtores produzem o seu alimento. Ok? Vamos falar agora sobre algumas categorias de consumidores. Nós temos aí o gafanhoto, é um exemplo de consumidor primário. Por quê? Porque ele se alimenta dos seres produtores, que são as plantas. Então, ele é consumidor primário. Já o esquilo, que ele se alimenta do gafanhoto, ele recebe a nomenclatura de consumidor secundário. Ele é um ser carnívoro, só que a principal refeição dele é um animal herbívoro, que no caso é o gafanhoto. E a coruja, ela está lá no topo. Ela é um consumidor terciário. Por quê? Porque ela come outros animais, se alimenta de outros animais, mas não tem nenhum predador que se alimente dela. A coruja está na boa aí, não é verdade? Vocês concordam comigo? Então, podemos colocar os níveis tróficos dos consumidores como consumidor primário, consumidor secundário e consumidor terciário. Vamos agora ver, aprender um pouco mais sobre a nossa terceira categoria nas relações alimentares, que são os seres decompositores, que também são muito importantes. Preste bem atenção, os animais têm, como seres vivos, eles têm um ciclo da vida e chega um dia que eles morrem. Quando morrem, apodrece. Quem faz esse processo de decomposição são tanto as bactérias como os fungos, que são seres vivos, que usam os restos mortais, os organismos mortos, a matéria morta, e transformam em sais minerais e em outras substâncias, que são consumidos pelas plantas. Ok? Então, ele exerce uma função muito importante. Vamos saber um pouquinho mais? Observe também essa imagem. Os decompositores são representados pelos fungos, bactérias e alguns protozoários. E a decomposição é o resultado da ação dos decompositores. Como você pode perceber aí, a questão da maçã. Então, a maçã está boa, mas com o tempo ela vai apodrecendo. E esse processo é graças ao trabalho dos decompositores, eles que realizam essa função. E essas substâncias, eles mesmos transformam em sais minerais que vão para o solo. E as plantas obtêm do solo essas substâncias que foram produzidas pelos decompositores. Todos eles têm uma grande importância nas relações alimentares. Por isso que temos sempre que pensar na questão da preservação. Entender para poder viver em harmonia com o meio ambiente. Agora vamos para aquela hora, eu gosto bastante de falar para vocês, que é a hora do desafio. Na aula de hoje, o desafio que eu colocaria para vocês é o seguinte. O que é que vocês vão fazer? Vocês vão construir uma tabela com três exemplos de seres produtores. Você vai colocar três exemplos. Seres consumidores primários. Três exemplos. Que são os animais herbívoros. Três exemplos de consumidores secundários. Que se alimentam de animais herbívoros. E três exemplos de seres de consumidores terciários. Que não possuem predador. Faça no caderno. Está aí na telinha? Faça o seguinte. Depois pare ela. Desenhe no caderno. Escreva. Organize. E realize esse desafio. Peça ajuda aos seus familiares. Converse com a família. Para que todos venham a participar e a aprender juntos. Ok? Por hoje é só. Nossa aula está terminando. Espero que vocês tenham gostado e aprendido. Ok? Façam desafio. E até a próxima aula. Se Deus assim permitir. Tchau.